Celebrar Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia o livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia o livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteira e não pela metade Vai celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Muda Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar 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 Obrigado.